O nosso perfil era um perfil relativamente amplo, duas crianças até oito anos. Então, quando ligaram para a gente, disseram, olha, você está esperando por dois, mas a gente tem aqui uma menina e é só ela. E por que não? Foi para nós informar das particularidades dela e a gente decidiu, nessas particularidades, estudar, entender, até se tínhamos condições de oferecer para ela todo o conforto e tudo realmente o que ela precisava. A Fran tem uma síndrome chamada Síndrome de Berardinelli. É uma lipodistrofia, lipo de gordura, generalizada. O organismo dela não entende gordura nem açúcar. Tem o controle alimentar e tem as alimentações diferenciadas. E a gente tem que fazer, óbvio, todos os controles sanguíneos e todos os controles de saúde com ela sempre. Isso é periódico. Como é uma coisa rara, tinha pouquíssimo material, principalmente na época, foi a partir daí que veio aquela coisa de vamos atrás. E a hora que a gente viu que, pelo que a gente conseguiu, sim, era possível, é que despertou assim, vamos conhecer a nossa filha. O assistente social entra em contato conosco à noite. Nós estamos aqui em Santa Catarina, no interior de Santa Catarina. E eu falei, tá, e ela pode receber visita? Ela falou assim, o juiz já liberou. E vocês conseguiriam vir? Quando? Eu falei para ela assim, amanhã, antes do almoço a gente está aí. Ela falou, amanhã? Mas já são seis horas. Eu falei, amanhã a gente está aí. E aí foi aquela correria, né? A bolsa estourou. Literalmente a bolsa estourou. E aí liga, corre, compra passagem, aluga carro, como que chega, quem vai ficar com o cachorro, como que vai fazer, o que que põe na mala, o que que nós tínhamos para levar para ela. E se ela vier, como que vai ser? Eu tenho uma cadeirinha no carro, eu não tenho? Como é que eu vou trazer a minha filha para cá? Lá no coração já tinha aquele sentimento, é minha filha. Eu estou indo buscar a minha filha. Ela sempre foi muito aguardada, né? Então, assim, a família estava na expectativa para quando ela chegasse. Fizemos grupos no WhatsApp de ajuda e todo mundo já estava com aquela energia muito boa para recebê-la, né? E a gente foi, tendo esse amparo todo, né? Foi facilitando esse processo de vínculo, né? Então, a gente não sabe o que fazer agora. Livros, vídeos, amigos, grupo de apoio, terapia. E fomos construindo dentro desse movimento. Desde ela bem pequena, a gente fala sobre a questão das diferenças, tal. Porque a gente sabia que uma hora ia acontecer um apontamento um pouco cruel pelos olhares que a gente ia sentindo. Quando ela era bem pequena, ela não percebia tantos olhares. Hoje em dia, a gente fala com ela na rua em relação aos olhares. Mãe, por que estão olhando para a gente? Quando estamos nós três, parece que a gente é um jogo dos sete erros. As pessoas ficam olhando assim com cara de ter alguma coisa aí que não está certa. Infelizmente, a adoção ainda é vista muito como caridade, muito no sentido... As pessoas levam muito isso. Ai, que lindo que você fez. Nossa, que gesto maravilhoso, né? E, na verdade, o beneficiário da gente não é ela. Que é o que a gente geralmente busca, né? A gente é só uma família que se escolheu. E é uma maneira de ser pai, de ser mãe, de ser filho, né? É só uma maneira. Existem pessoas que ainda olham para a gente, a gente está andando e olha e fala assim... Ela é adotada, né? Aí a gente olha com cara de... Oi? Ela é minha filha, né? Ah, mas ela é adotada. Mas ela é nossa filha. Tá, é adotada. Mas até onde você não entendeu que ela é nossa filha, né? Eu não preciso dizer a forma em que ela veio ou como foi o processo. Até porque nos biológicos a gente também não fica perguntando como que foi o processo, né? É muito difícil para a gente até transpor para ela essa questão da sociedade. Porque se você vai num restaurante, você vai num shopping, levanta o pescoço e dá uma olhada quantos negros tem. E até nas propagandas de TV, hoje ainda você vê um pouquinho mais. Mas você vai comprar uma boneca para ela, né? A dificuldade, por exemplo, ela queria um aniversário de bailarina. Todas magrinhas, loiras e branquinhas. Achar uma bailarina negra foi muito difícil. A gente encontra objetos de bailarina negra, histórias de bailarinas negras. E a gente trouxe para ela, porque ela gosta muito de dança. Ela é da arte. Ela é voltada muito para a dança, para a música, né filha? O que você faz? Eu faço jazz sapateado. Jazz sapateado. E a gente trouxe para ela a história de bailarina negra. A gente trouxe esse mundo para ela, de que esse mundo pertence a ela também. Só que o racismo aparece velado em várias situações. É algo que a gente está muito alerta. Está muito alerta, né? Exato. Muito alerta. E a gente conversa muito com ela, no sentido de que sim, ela precisa estar alerta também. Que todas as pessoas são diferentes, mas que os direitos das pessoas de todos são iguais. E ela tem os mesmos direitos de todas as pessoas. Então, nós lutaremos por ela, mesmo que a gente não passe pelas mesmas situações que ela vai passar. Talvez a gente não sinta as coisas que ela vai sentir, mas a gente vai estar do lado dela. E a gente vai lutar por ela, junto com ela, no que for preciso e necessário, independente se ela tiver criança, adolescente, adulto, o que seja. Até em relação à escola, a gente foi buscar uma escola onde a gente sentiu que ela seria muito bem acolhida, em todos os sentidos. A gente se incomoda quando a gente chega num lugar e a gente percebe que só tem pessoas brancas. A gente olha e fala, a nossa filha precisa de mais. E não são lugares que a gente sente prazer em voltar. A gente olha e fala, quem é a nossa comunidade? Quem são os nossos amigos? Quais são as situações em que a nossa filha tem contato, que ela tem acesso, que ela tem informação, que ela convive, que ela tem, enfim, o que tá formando ela? Então, os nossos amigos compõem toda a diversidade. Hoje tá aqui, né? O grande amor, quem que é o amor da vida do pai? Eu. Você? Família é isso, é o amor que todo dia cresce, todo dia renasce, todo dia floresce. Você é feliz, filha? Uhum. Pouquinho ou muito? Muito. Muito feliz? Quem faz bagunça com você? Papai. Ah, eu que faço bagunça? Família é construção, né? Família é permissão, é disponibilidade. A gente ainda tá na fila, né? Nós, como o nosso perfil era pra duas crianças, nós ainda continuamos na fila. A gente reavaliou. A gente foi, reavaliou. E a gente segue há 202 semanas esperando pelo nosso filho. A gente ainda aguarda. Tivemos a oportunidade da escolha, então hoje o nosso perfil é um pouco mais restrito. Nós temos um perfil para meninos, né, que seja menor que a Fran, né, pra que ela seja a filha mais velha. Você ama essa família? Você é muito feliz aqui ou não? Sim. Sim? Ah, então tá bom. Tchau.